O céu se copre aqui de nuvens carregadas Eu vejo a tempestade se aproximando As folhas dançam em círculos pelas ruas e estradas Que assim desorientam de muitas crenças Eu posso ver o fogo da paixão Sem me andar, arrasa e arrasa A noite me leva ao sol, o luminoso da purgão A vida nos reza e espera na escuridão Tem sobra de suíço em cada canto deste país O meu negro, o meu ruiz, eu já fiz A lua exige e brilha, ruiz, ruiz da gente porque Deus diz Sementindo novo, fazendo o corpo feliz O céu se copre aqui de nuvens carregadas Eu vejo a tempestade se aproximando As folhas dançam em círculos pelas ruas e estradas Eu posso ver o fogo da paixão Sem me andar, arrasa e arrasa A noite me leva ao sol, o luminoso da manhã E a vida nos reza e espera na escuridão Eu sou o coro da purgão Eu sou o coro da purgão A noite me leva ao sol, o luminoso da purgão A lua exige e brilha, ruiz, ruiz da gente porque Deus diz Sementindo novo, fazendo o amor feliz O que os mineiros fizeram com o Lula? 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 A vida nos reza e espera na escuridão O vento sopra e diz, ruiz Em cada canto deste país Que união é o Lula, o Lula é o Lula, o Lula é o Lula, o Lula é o Lula A lua exige e brilha, ruiz, ruiz da gente porque Deus diz Sementindo novo, fazendo o corpo feliz A lua exige e brilha, ruiz, ruiz da gente porque Deus diz Muito boa tarde Empresados amigos, muito boa tarde Empresadas amigas Queridos companheiros e companheiras de todo o Brasil Que nos acompanham aqui Nós estamos ao vivo no canal da resistência Estamos ao vivo no Youtube, ao vivo no Facebook Estão ao vivo no Youtube, tanto na minha página como na do Vadir Quem ainda não curtiu gente, vamos curtir aí No Facebook Eu li com a fraga aqui, ainda não deu o like Vamos dar o like No Youtube Boa tarde Vadir da Moça, tudo bem Vadir? Boa tarde Pimenta, boa tarde pessoal Poste abraço aí pra todo mundo Como é que tu tá Pimenta? Toma aí Vadir, tem vários assuntos pra conversar com o outro Vários assuntos Anadir, Giruá Diga a cidade gente Podem dizer a cidade pra nós ainda Onde vocês acompanham Pra nós sempre é importante saber Como é que tá chegando a qualidade do áudio Como é que tá chegando a qualidade do vídeo Sabendo de onde que vocês Nos acompanham Eu e o Vadir Sempre que a gente se encontra A gente consegue fazer boas lives O pessoal gosta muito de nos ver juntos Vadir, vamos começar pelas coisas mais caricatas O Bolsonaro fez hoje o terceiro teste Diz que ele toma o cloroquina e o vermífago Aquele desde o primeiro dia E aí deu o terceiro teste hoje Pá, positivo de novo Faz quase 20 dias que o cara toma cloroquina Cloroquina, cloroquina Toma vermífago E nada O bicho tá vivinho lá No corpo Na carcaça Três exames Três a zero pro Covid Agora vai ter que pedir música no Fantástico Vai ter que pedir música no Fantástico Cloroquina com Anitta Agora se Anitta Anitta não é nome de remédio Anitta é remédio pra verbos Cloroquina com Anitta O que tu acha desse coquetel aí, Vadir? E o cara E aí o cara Divulga Faz o terceiro teste Continua firme Três a zero pro Covid Por enquanto, Vadir? Pois é, Pimenta Olha só, Abesto Sei que você tá vendo a gente aqui Um forte abraço pra você Meio de pimenta pra você É pimenta demais, né? Esse negócio de vermífago É perigoso pra ele, né? Que vermífago mata verme, né? É uma tentativa de suicídio É Como é que o verme toma vermífago? Mas enfim Rapaz, eu também não entendi direito Por que tem que fazer três testes de Covid? Eu acho que ele faz o teste pra provar que ele venceu o bicho Ah, entendi Entendeu? Pra mostrar que ele não tá curado É, só que O vírus parece que se apegou a ele, né? O vírus parece que gostou dele Talvez seja o único ser humano no mundo que goste, né? De Bolsonaro, né? E chegou pra não mais sair, né? Mas eu vou te contar que era É, enfim Mas enquanto isso Continua morrendo gente aqui no Brasil, né? Enquanto ele fica com essa brincadeira 80 mil 80 mil vítimas São 80 mil óbitos, né? Mas ele tá aí Continua com aquela postura dele Aquela postura arrogante Aquela postura, né? Mas Eu também não entendi esse negócio O cara faz teste quase todos os dias Tomando vermífago, né? Alguém disse aqui que o Anitta é o antiparasitário Pra nós é vermífago mesmo É vermífago, né? Porque Anitta é o nome de uma cantora, se não me engano É isso? É Anitta Com cloroquina Né? Sinceramente Eu Morro, mas não vejo tudo Como diz o gaúcho, né? Essa expressão aí Já lembra, irmão? Não, essa expressão Vocês são muito bons de expressão, rapaz Eu Eu Toda vez que eu tô com pimenta Eu aprendo Tu não conhecia O gaúcho Nesse aí Mas aqui A gente não quer Talvez assim Não é Essa expressão O gaúcho São muito boas Eu gosto dessa expressão O gaúcho Mas não vejo tudo O gaúcho gosta muito dessa Não, mas não vejo tudo É Agora O vírus O vírus se apegou ao Bolsonaro Não quer mais ir embora Fez o linho lá Na carcaça do homem E não quer mais ir embora O bicho, entendeu? É, parece que é amor pra toda vida Agora é isso que você consegue Agora, Fati A outra que eu vi hoje Essa, como diz o gaúcho Ele caiu os botear no bolso O cara fez O cara fez uma postagem Agora O cara fez uma postagem Dizendo o seguinte Coloquei o Fudeb na Constituição Aumentei os recursos Pra educação E a Carla Zambelli Fez uma postagem Dizendo Os petistas querem se adonar Dos feitos do Bolsonaro Agora estão dizendo Que foi eles Que fizeram a transposição Do São Francisco E vão querer se aproveitar E dizer que foram eles Que criaram o Fudeb Não, o Fudeb foi criado O governo do Lula O Fudeb foi criado O governo do Lula A transposição do São Francisco Até a foto Até a foto Que eles postaram É mentirosa Mas o cara fez uma postagem Mas o cara fez uma postagem Ele do lado do menino Do São Francisco É brincadeira É brincadeira O cara quer se adonar Agora Fizeram tudo o que puderam Pra não aprovar o Fudeb Ele era contra o Fudeb Contra Era 0% pro Fudeb Queria acabar com o Fudeb Mentiroso Queria Queria pegar o dinheiro do Fudeb Queria dar o dinheiro do Fudeb Pra educação privada Queria adiar o Fudeb Pra 2022 Fizeram tudo o que puderam A transposição do São Francisco A foto que ele postou É do pessoal trabalhando Na nossa época Gente, pelo amor de Deus É É É É É Eu vou te dizer uma coisa É É É difícil É difícil Né Porque O Vomec O Vomec Também Essa Zambelli ficou assim Desde o dia que tu Deu o bote de prisão Pra ela Lá na Lá na Câmara Volta e meia Ela ficou Nesse entrevista E tudo Né Agora Querer dizer Que foi ele Que Fez a transposição Do São Francisco E dizer que Desde que ele era A favor do Fudeb Né É Eu não sei se ele trata Se ele acha que as pessoas São bandas imbecis Ele Eu não sei se ele trata O povo brasileiro Como se fossem Idiotas Né Ou como se as pessoas Não soubessem As coisas que ele defende As coisas que ele fala Realmente Fica Fica difícil Novo teste De Bolsonaro Desmoraliza A cloroquina E inunda A internet De memes Cloroquina 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 É um dos assuntos Mais Mais Fortes Do Twitter Hoje Mas eu queria falar contigo Cara Sobre O seguinte O Donald Trump Anunciou hoje Que eles vão Gastar um bilhão E novecentos Milhões de dólares Pra comprar Todas as vacinas Produzidas pela Pfizer E por não sei mais quem lá Todas as vacinas Já compraram com antecedência Todas as vacinas Que foram produzidas Esse ano O Trump Já comprou Isso mostra A parceria Do Bolsonaro Os americanos Eles tem uma Uma coisa Impressionante Nesse sentido Né A vacina Não foi nem descoberta Mas as primeiras doses Durante não sei quanto tempo De todas as vacinas Que foram descobertas Pela Pfizer E por uma outra gigante Dessas aí Da área da Farmacêutica O Trump já comprou A vacina Ela deveria ser considerada Um bem da humanidade Ela não poderia Estar no jogo Do mercado Das empresas Farmacêuticas E mostra Claramente O que são Os Estados Unidos O que é Trump Só pensam Neles Usam O poder econômico Limitado Que tem Pra isso É o país Que perdeu A guerra Pra Covid Porque tanto Quanto o Bolsonaro O Trump Deu uma banana Pra importância Do vírus Tá se vendo Apertado No processo eleitoral Em que ele pode Perder a eleição E agora Tenta virar o jogo Com esse tipo De comportamento Né Então isso não pode Essa vacina Ou essas vacinas Quando elas Efetivamente Estiverem disponíveis Né Pras populações Não pode Estar no jogo Do mercado De quem dá mais Isso era a ONU Que tinha que Que coordenar isso Né E distribuir isso Gratuitamente Aí pro mundo todo Né Isso é uma pandemia Isso não é uma Uma coisinha qualquer Mas enfim Eu também acho isso Eu acho que essa No caso de uma pandemia Eu treco assim Isso aí não deveria Ter patente Né Isso aí deveria ser Um bem comum Como diz a Kenara Jucá Isso aí deveria ser Uma Tipo assim Um patrimônio Da humanidade Uma coisa que Qualquer país Pudesse desenvolver Na realidade Eles estão mais Afindo de ganhar dinheiro De novo De novo Os caras querem Aproveitar a doença Pra Arrumar um jeito De ganhar muito dinheiro Então os americanos Já compraram antecipadamente Já compraram antecipadamente João Pedro Toda a A produção Pra que Nenhum outro país Ter acesso A esse medicamento Que tá sendo desenvolvido Por isso que eles estão Brabos Com o negócio Dos russos Chineses Eles se meteu Numa outra pataquada Lá hoje Mandou fechar O consulado Da Da China Acusando Os chineses De Espionagem E Isso aí Vai ter retaliação Vai ter retaliação Porque Quanto mais o Trump Tiver com Chance de perder Eleição Mais ele vai Querer criar Conflito internacional O cara Nos Estados Unidos Quando ele quer Quando ele quer Melhorar Sua condição Na eleição Ele arruma um conflito externo Isso aí Faz parte Da Da estratégia Deles Há muito tempo É verdade É verdade E agora Resolveram Escalar Conflitos Com a China Só que a China Não é República de banana Como o Brasil Se transformou A China É uma superpotência E vai ter Obviamente Vai ter Retaliação Agora Quem perde com isso É a paz mundial Mas a China Acaba se dando bem Que quanto mais Na verdade Os Estados Unidos Pelo método Trump Está sentindo Que seus dias de hegemonia Estão acabando A China É a potência emergente A China Vai assumir Hegemonia Em todos Em curto prazo Em todas as dimensões Das relações internacionais Então Os Estados Unidos Resolvem Resolvem Reagir Provocando Isso é uma provocação Provocação Perigosa Isso não é brincadeira Mas a China Hoje É a potência emergente Vai sair Mais forte Dessa pandemia É o único país No mundo Que vai ter Superávit Malgrado A pandemia Quer dizer Então Os Estados Unidos Tem dificuldade Em assimilar Esse tipo de coisa Vou responder aqui A Cacau Glória Cacau Oito e meia Está em segunda As quartas de sexta Daqui a pouco Eu vou estar lá Noito e meia Vou estar lá Com o nosso amigo Deputado estadual O Valdeque Carneiro Beleza Antes de nós Entrar num outro assunto Eu quero entrar Aqui a história Do PRF4 Do julgamento De hoje Do pedido De anulação Da Da delação Do Odebrecht Está acompanhando Essa história Do Anuvi Bem gafanhoto Que anda lá perto Do Rio Grande do Sul Não Rapaz Eu vi Matéria sobre isso Como é que está isso aí É que os gafanhoto Pelo que eu entendi Eles não voam O dia frio Eles não voam O dia frio Então quando esfria Os gafanhoto Eles se abrigam Num lugar Ficam bem É aquela expressão Ficam na moita Os gafanhoto Ficam parados Quando esquenta Eles Eles vão à caça E aí Pegou uns 15 dias De De frio E eles ficaram ali Meio Parado Ficaram muitos dias Parados Sem comer Quando esquentou Estavam com fono Foram de novo Aí eles Esquentou Lá no Rio Grande do Sul E tem um vento Eles estão Relativamente perto Lá no Rio Grande do Sul Começaram já Preparar Avião E não sei o que Estão preocupados Com a história Dos gafanhoto Porque eles Devogem Estão Plantações Não é isso? Eles Devogem Estão É Eles Eles Tem 10 quilômetros Essa nuvem Imagina 10 quilômetros De 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 nuvem Não é pouco Gafanhoto Tu acha que chega a Porto Alegre? Não Eles estão lá Na 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 fronteira Do Próximo da fronteira do Uruguai E perto da Uruguaiana Barra do Quaraí Né Mas eu não sei Estou só comentando Né Quando tem 29 graus O arroz está vencendo aqui Quando a temperatura chega a 29 30 graus Eles 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 vão Né Então tem uma esquentada E eles Pegaram Pegaram o rumo Do Rio Grande do Sul Gente Então Onde é que vocês estão acompanhando A nossa transmissão Qual é a cidade Que vocês estão acompanhando Como é que está chegando A qualidade do áudio Como é que está chegando A qualidade do vídeo Né Hoje tem Grenau Hoje é a volta do 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 Gauchão Futebol gaúcho Ah é hoje E volta com Grenau Hoje Mas está de vazio Está de vazio Está de vazio Volta Volta com Grenau Hoje Barra do Quaraí 132 quilômetros Da Uruguaiana Obrigado Fátima de Sousa Conheço bem ali Belo União Belo União Uruguai Da Argentina Ali tem uma espécie De uma Tríplice fronteira Brasil Argentina E Uruguai Na união do pessoal O que eu estou vendo Vai torcer para o Inter Hoje Acho que a torcida do Inter É bem Bem superior Viu Vadir Acho que Dá um chato Que está acompanhando Aqui de outros estados E tu sabe que eu virei Vascaíno agora Viu E virei Corintiano Também Depois que o Bolsonaro Que vai investir Tudo que é time Menos do Menos do Corinthians Eu já escolhi Meu time É eu fiquei Zangado com ele Porque ele não incluiu O Vasco nisso Ele devia ter incluído O Vasco Porque a torcida Do Vasco Também está Na linha de frente Aí do Antiportão Ali Fechou aquela Parceria com a van Ou não chegou a fechar Fechou Esse sujeito Não pagou um tostão Esse presidente do Vasco É uma vergonha E não cumpriu Nada que está lá No acordo Fazer acordo Não ficaria Nada nisso Mas chegaram a botar A van na camiseta Infelizmente botaram Está usando a van Sujaram a camiseta Do Vasco Eu acho que não Nos jogos Treinos No jogo Do campeonato carioca Não tinha Não tinha van Já devem ter Já devem ter Decidido o contrato Por falta de cumprimento Por descumprimento Não pagaram Não pagaram A van não pagou Não deu um tostão Esse presidente do Vasco É uma vergonha Esse Alexandre Campello Isso é uma vergonha De João Arrobaço da Gama Esse sujeito Mas vai perder a eleição Vamos ganhar essa eleição Bom Vamos entrar então agora No assunto aqui Mais quente TRF4 Decide por unanimidade Era esperado A defesa do presidente Lula Tinha pedido anulação Dos 77 delatores Vão receber salários Durante 15 anos Após terem aderido As teses Da direção Ter feito Uma espécie de um jogral O doutor Cristiano Zanin Argumentou que a empresa Paga salário Os 77 delatores Uma planilha da empreiteira Prova que os delatores Passaram a receber dinheiro Depois que aderiram As narrativas Defendidas pela força Tarefa Zanin chegou a apresentar Uma questão de ordem Solicitando que o julgamento Fosse suspenso Até que o mandado de segurança Sob atuação do FBI Junto aos procuradores Seja julgado Mas o pedido Também foi rejetado O TRF4 Pra mim não é surpresa Não vejo nenhuma surpresa Eu acho que o TRF4 Não Não teria O TRF4 está dentro Do esquema O caso Desse caso Não há Qualquer pleito Que a defesa Do presidente Lula leve Ao TRF4 Não há Qualquer pleito Que lá vá ser acatado Eu digo isso Sem qualquer medo De errar É tudo Que o presidente Lula Tudo Qualquer Qualquer requerimento Dos mais simples Ao mais Complexo Será Indeferido No TRF4 O TRF4 É O braço Da Lava Jato Na segunda instância Da Justiça Federal Então É E quem pode Dar detalhes Dos bastidores Desses contratos Pro pessoal entender Esses delatores Eles têm Eles Estão com carteira Assinada Carteira assinada Com Odebrecht Recebendo salários São setenta e tantos Delatores Setenta e setenta Tem gente que é Cem mil por mês Por aí A média é essa Cem mil por mês Não perderam emprego E delatam O que quiserem Que eles delatem Eles delatem Então Quem tem Detalhes De bastidores Como é que isso foi feito É o nosso Sempre mencionado Takla Duran O Takla Duran Sabe Como é que Esses Ex-executivos Da Odebrecht Eles foram convencidos A A Fazerem esse acordo Em que eles Delatariam Para manter emprego Para receber No Brasil Você ganhar Cem mil reais Por mês É ganhar uma fortuna Não há nada Nenhuma surpresa Só mostra Efetivamente Que a justiça Até um determinado Limite Até um determinado Momento Ela sempre é negada Ao presidente Lula O presidente Lula Vai decidir a vida dele Lá no Supremo Tribunal Federal É Eu acho que Claro que As pessoas Sempre ficam Um pouco chateadas Quando Vem uma decisão Como essa A gente não Dá para a gente Criar uma ilusão O relator Langebran É meio Compadre do Moro Meio Compadre do Moro Então Vamos imaginar Vocês lembram O que o TRF4 Fez Antecipou O julgamento Do Lula A sentença Foi igual Em dia Em mês É uma coisa Totalmente Inusitada Teoricamente Cada um deles Levou o voto pronto Um não tinha visto O voto do outro E eles acertaram O número de anos O número de mês O número de dia Todos chegaram Por escrito Com a sentença Aquilo ali Foi uma 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 E eles Fizeram Aquilo Para que Fosse mais Difícil Poder Ter recurso Né Antes Se o voto Fosse Idêntico Não dá Para ter Ilusão Não dá Para ter Ilusão Diga uma Cidade Para nós Gente De onde Vocês Estão Acompanhando A nossa Transição Diga Como é Que você Está Recebendo Aí As notícias Que nós Estamos Aqui Trazendo A vocês Presidente Lula Governo Bolsonaro Impõe sigilo Sobre visitas De Frederic Vassef Ao Planalto O Gabinete De Segurança Selecional Tem Embarrado Pedidos De Informação Feitos Pela Cama Isso Tudo Eram Informações Públicas Serão Tudo Informações Públicas Chefe Do Exército Defende Aumento Da produção De cloroquina Mesmo Sem Comprovação Da sua Eficiência Edson Leal Pujol Apontou A alta Produção De cloroquina Corregedor Do MP Reclamação Disciplinar Contra Deltan Por críticas A Toffoli Essa é Boa Essa é Boa Grande Pasado De Guerra Manda Fechar Consulado Chinês De Houston Pequim Promete Retalhar Bolsonaro Repete Fake News No auxílio Emergencial E tenta Faturar Com aprovação De Fundeb É É Isso aí Te cantou Hoje 100 anos Do nascimento De Florestan Fernandes Grande Florestan Fernandes Grande Intelectual Brasileiro Foi deputado Federal Constituinte Pelo PT Uma obra Legado Na sociologia Incomparável Grande Homem Um grande Pensador Do Brasil Um grande Sociólogo Merece Todas as Nossas Homenagens Nossas Lembranças Grande Florestan Fernandes Uma pimenta Boa Essa aí Do Dallagnol Vai responder A processo disciplinar Lá no CNMP É muito abusado Rapaz É inacreditável Ele é muito abusado Ele tem que tomar Chapuletado É abusado É abusado Porque se sente impune O Conselho Nacional Do Ministério Público Tem que uma vez Na vida Dizer o que veio Pra que foi criado É inacreditável Que essa turma De Curitiba Faz e deixa De fazer Mas é um Sinal O Corregedor Ao invés de mandar Pro arquivo Como normalmente faz Mandou abrir Processo disciplinado Pra quem não sabe Ele esculhambou O Toffoli Pelo fato Do Toffoli Ter dado Uma limina Correta Veja só E quem tá Dizendo isso Aqui É um militante Do Partido dos Trabalhadores Eliminar Que o Toffoli Deu Impedindo Que a Polícia Federal Tivesse acesso Ao gabinete Do senador José Sérgio Está correta É senador Quem tem que Em se tratando De deputado De senador Quem pode Dar essa ordem É o Supremo Tribunal Federal Não é José Sérgio De primeiro grau Então é Medida correta Do ministro Toffoli E Dallagnol Como sempre Qualquer coisa Ele entenda Como Oxil A Lava Jato Ele vem A público E mais uma vez Criticou O presidente Supremo Tribunal Federal Vai responder A processo Essa é uma Boa notícia Mais alguma coisa Vadir Estou meio sem inspiração Hoje Rapaz Nós vamos conversar Muito E já vamos Anunciando ao pessoal Vamos começar A elaborar Um livro Na coletânea Com essas Tratando Dessa Intervenção Dos Estados Unidos Aqui no Brasil Chamada Cooperação Internacional De cooperação Não tem nada Trata-se de crime De lesa pátria De autoridades brasileiras E vamos começar A trabalhar nisso Em breve Isso vai ser lançado Em forma de livro Eu e Pimenta Estamos cuidando Disso Isso vai ser Isso vai ser importante Isso Vai mostrar Inclusive Que tudo aquilo Que Pimenta E eu dizia Da tribuna Da câmara Pimenta Continua dizendo Não faz parte Nenhuma teoria De conspiração Não Faz parte Da mais dura Nua E crua Realidade Mostra Dependente Mostra A subserviência Do Brasil E agora Nos escalões Do sistema De justiça A subserviência Aos Estados Unidos E Pimenta E parabéns A gente teve Uma grande atuação Nessa questão No Fundeb O Bolsonaro Está tentando Capitalizar De uma forma Cínica Mentirosa Com o que ele Sempre faz Foi uma vitória Do povo brasileiro Foi uma grande vitória Foi muito bom Intentar De todas as maneiras Aliás A mobilização O pessoal Deu um show De mobilização Porque Como não tem As redes sociais Não tem as ruas O que restava Era fazer Uma mobilização Grande nas redes O pessoal Fez um trabalho Muito bem feito Eu mesmo Recebi Centenas De mensagens No telefone E eu percebia Que era tudo Numeração No Rio Grande do Sul Então as entidades Na área Da educação Elas se organizaram Muito bem Por estados Fizeram Uma blitz Uma blitz Forte A Rosana Está perguntando Por que a gente Não ajuda Os youtubers Da esquerda Mas Rosana A gente tem Uma parceria Muito forte Com todo mundo 247 DCM Revista Fórum Plantão Brasil Nós temos Muitas parcerias Sub-21 E sempre Que eu sou procurado Historiador O Vadim Também Toda hora Está fazendo live Dando entrevista Para todo mundo Meu amigo Halley Lá de Rio Grande 70 dias Sem ministro Da saúde O nome de contas Da União Notificou o Bozo Para saber Por que ele só Gastou 30% Até agora Esses dias Tinham gastado 24% Já 81 mil mortos E eles estão Fazendo caixa Estão fazendo caixa Com o dinheiro Agora Pimenta Aí a gente vê Como o ministro Marmente Estava com Total razão Total razão O exército Está se associando A um genocídio É É Simplesmente Num país civilizado Seria inimaginável Se uma situação Com o resto do país O país não tenha Ministro da saúde E segure Verba já destinada Bilhões de reais Já destinados Ao combate ao vírus Ao combate A pandemia O país do exército Está caminhando Para entrar Para a história Do Brasil Sair pela porta Dos fundos Porque Sinceramente Daqui a pouco Vai se questionar Qual é a utilidade Das forças armadas Porque Isso é inaceitável Isso é inaceitável Os militares Querem assumir Cargo de político Eles querem ser tratados Como militar Os militares Querem assumir O ministério da saúde Nomear 20 militares Continuar na ativa E não pode ser criticado Porque é general Ele quer ser tratado Como um integrante Das forças armadas Que é uma instituição Do estado E não de governo E ao mesmo tempo Quer ser ministro Quer ter cargo político Do governo Sendo militar da ativa Então É brincadeira Quer dizer Se tu critica o cara As forças armadas Estão sendo criticadas Então não assume Cargo político Então não assume Cargo político Assume o cargo político Para o poder Como político Exatamente Exatamente Vão ser tratados Como qualquer Qualquer Habitante Do mundo da política É Ou com elogio Ou com crítica Enfim E eles merecem Todas as críticas São incompetentes Não entendem nada Desse assunto É general Batendo continência Para capitão Para capitão imbecil E o povo brasileiro Morrendo Mais de 80 Mais de morte Tenente Tenente Foi o capitão É verdade É verdade Enfim É o Brasil É assim ficou o Brasil Imagina se nós estivéssemos em guerra Eles não conseguem Tem toda a razão Isso aí Fabiano Tem toda a razão Fabiano Tem toda a razão Então se tivéssemos em guerra Nós estávamos no lado Não rapaz É o processo civilizatório Sendo Destruído Desconstruído Aqui no Brasil É É Pô A gente não aguenta isso Até 2022 Não O sujeito tem que ser detido Detido em todos os sentidos Da palavra detido Inclusive no 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 Conceito penal Tá bom Vadir Hoje Vadir Vinte e trinta Hoje Oito e meia Oito e meia Eu vou estar com o nosso deputado O Pimenta O Valdeque Carneiro Que é professor também Não é Da área da educação Nós vamos falar sobre O Fundeb E vamos falar sobre o impeachment Aqui do governador Ele integra Ele é o representante do PT Na comissão especial do impeachment Não é Nós vamos tratar Esses dois assuntos hoje No A de oito e meia Aparece lá pra ver Gente Quem ainda não Viste a cidade De onde nos acompanha Diga a cidade Quem ainda não 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 Deu um like Deu um like Quem ainda não curtiu Pode curtir Nós estamos aqui Na Ao vivo Com vocês Eu deputado Vadir Damos dando uma Recapitulada aí Nos assuntos do dia Atualizando aí As pautas do dia E como sempre Fazendo aqui O nosso O nosso agradecimento As nossas homenagens A tanta gente Tanta gente Quando a gente chega Quando a gente chega aqui Eu vadio imediatamente A audiência vai lá em cima A quantidade de recados Que chega Impressionante Assim como a gente Tem esse público Que vem conosco Com tanta Com tanta força É isso Vadir É verdade É isso Cimento Acho que Vamos ver aí Os Próximos Lanços aí Dessa semana Mas Estamos reagindo Estamos resistindo Enfim Não vai ser Falta de luta Que o Brasil Que o Brasil Vai pro ralo Não vai ser Falta de luta Não Nós vamos recuperar Esse país O Próximo O Próximo A live conosco Ontem fizemos Exatamente Fizemos aí Uma boa conversa Falando sobre algo Muito importante Que é a falta Dos testes No Rio Grande do Sul A situação Está ficando difícil No Rio Grande do Sul O Vadi Ontem Três hospitais De Porto Alegre Estavam com 100% A lotação É mesmo Rapaz O Rio Grande do Sul Está começando a chegar No limite Aquela situação De lotos Hospitais O Rio teve alguns dias Que tinha uma fila enorme De gente pra UTI Diminuiu bastante É verdade que no Rio O número de casos Diminuiu O número de óbitos Agora Especialistas estão dizendo Vamos aguardar Duas semanas Porque no Rio Liberou geral É aglomeração É par É não usar máscara Vamos aguardar Duas próximas semanas Pode Pode ter aí Um efeito Sanfona Mortal Aqui no Rio de Janeiro É mais uma Irresponsabilidade Desses governantes Ao invés de fazerem Com calma Com planejamento E é claro Rapaz Quando você Era lá atrás Era lá atrás Que tinha que ter Feito o lockdown O Brasil já tinha Todas as informações Do que estava acontecendo No mundo Que você manter Uma boa Uma grande Quantidade De gente Confinada É muito difícil É muito difícil As pessoas Começam a se rebelar Começam a reagir E agora está aí Tentam planejar Uma flexibilização Que ninguém respeita O caso daquele Desembargador Lá em São Paulo É porque Desembargador Porque isso acontece De centenas De centenas De casos Desrespeito Às fiscais Desrespeito Às normas De cuidado De cuidado Sanitário Então é O Rio de fato É fato Hoje Está numa situação Bem melhor Do que já esteve Bem melhor Mas isso não é garantia De nada não E nós estamos vendo aí Que em diversos países O bicho está voltando Diversos países E países que tomaram Cuidado Até na Nova Zelândia Marcelona Agora A região da Flórida Lá está muito forte Os Estados Unidos Está dando mais de 70 mil novos casos Por dia É Aí é Trump Que é outro aliado Da pandemia Não fala A cultura das letras Como Bolsonaro Mas é Tá bom Vamos tocar ficha Amanhã a gente Oito e meia Lá no país Isso E depois eu falo contigo Vamos tratar aí Desse projeto aí Tá Um abração Um abração Tchau Tchau Tchau